Gustavo Mix Cantor, na pisadinha diferente Vai começar o piseiro menino Hoje é dia de bagaceira, chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a rapa, dia de fazer besteira Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é dia de rave, dia de fazer elogia, dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, paixão Portaldasofrencia.com Fizeram bom! Isso é Gustavo Mix Cantor Sucesso novo, hein! Hoje é dia de bagaceira, chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a rapa, dia de fazer besteira Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é dia de rave, dia de fazer elogia, dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, paixão! No piseiro é diferente, na pisadinha é diferente Gustavo Mix Cantor Gustavo Mix Cantor Na pisadinha é diferente Eu tô de volta, hein! Gustavo Mix Cantor É só sucesso! Vai! 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 Bota pra gerar, assim, ó! E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter curtição Várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter curtição Várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje vai ser o jenar, hoje vai ser o jenar Portal dassofrencia.com Hoje vai ser o jenar, hoje vai ser o jenar E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas É pra tocar no paredão Paredão do Garcia Paredão do Brian Eita, fizeram bom! Gustavo Mix cantou E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter curtição Várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter curtição Várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje vai ser o jenar, hoje vai ser o jenar E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o jenar, hoje vai ser o jenar E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas Na segunda de manhã acordo com uma vontade Buscar minha namorada de carro lá na cidade Mas logo me lembrei que sou duro pé rapato Sem carro, sem dinheiro, jogado no meio do mato Só tem uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Só tem uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Vovô me peça o carro pra ver minha namorada Vovô me peça o carro pra ver minha namorada Olha vovô me peça o carro pra ver minha namorada Portaundasofrencia.com Ô véi bruto, é Gustavo Mix que escatou menino Sucesso novo, é pra tocar no paredão Assim, assim Na segunda de manhã acordo com uma vontade Buscar minha namorada de carro lá na cidade Mas logo me lembrei que sou duro pé rapato Sem carro, sem dinheiro, jogado no meio do mato Só tem uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Só tem uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Vovô me peça o carro pra ver minha namorada Uma é história homem, uma é Vovô me peça o carro pra ver minha namorada Apresenta que eu sou algo idiota Olha vovô me peça o carro pra ver minha namorada Ó, arreba pra aqui, arreba pra aqui, vai embora Olha vovô me peça o carro pra ver minha namorada Vê pra essa pergunta mesmo Eita aqui no... Gustavo Mix Cantor Na pisadinha diferente Chama de mais sucesso É Gustavo Mix Cantor Atualizado, hein Eu me chamo de coelhinho Vem cá na minha coca Você tá nascedor, hoje vou pular e você foca Quatro segura para dentro Vira segura pra fora Tu sabe que meu grupo conhece Então só vem foca 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir o SWE que eu fiz no ano passado Vou assumir o SWE que eu fiz no ano passado Não confunda não É Gustavo Mix Cantor No lado divulgações Jaca, CDs, divulgações Você tá nascedor, hoje vou pular e você foca Bota pra gerar papai Tira coitura pra fora Tu sabe que meu grupo conhece Eu me chamo de coelhinho Tem que ir embora Portaldasofrencia.com É moral Vem cá na minha coca Pada segura, paguento Dira segura pra fora Tu sabe que meu grupo conhece Então só vem foca 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir o SWE que eu fiz no ano passado Vou assumir o SWE que eu fiz no ano passado Não confunda não 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir o SWE que eu fiz no ano passado Vou assumir o swing que eu fiz no ano passado É Gustavo Mixo cantor Gustavo Mixo cantor Na pisadinha diferente É Gustavo Mixo cantor Mais um sucesso Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, vixe Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Portaldasofrencia.com É moral É sucesso papai É Gustavo Mixo cantor Amor Márcio do povoado bancos DJ Francis Paulada Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, vixe Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Gustavo Mixo cantor Na pisadinha diferente Essa é pra tocar no paredão, Catrina Alô, DJ Jardel, de Presidente Dutra É Gustavo Mixo cantor O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca Ei malvadinho, vamos pro motel Bora Apa, chama Ei malvadinho, vamos pro motel Se preparar logo, toma aí aquele mel A novinha quer sentar Deixa ela sentar A novinha quer sentar Deixa ela sentar A novinha desce devagar A novinha desce devagar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar É Gustavo Mix cantor, alô DJ Ricardo Nonato Divulgações, seco CDs, chaca CDs O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca O vape tá na mão, o copo tá na outra Portal dassofrencia.com É Moral A novinha quer sentar, deixa ela sentar A novinha quer sentar e deixa ela sentar A novinha desce devagar A novinha desce devagar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Reduzendo com carinho, eu vou sentando devagar Reduzendo com carinho, eu vou sentando devagar Gustavo Mix cantor Na pisadinha diferente Vai, chama que é sucesso É Gustavo Mix cantor Essa é pra tocar no paredão do Cadu Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração nessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração nessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Já mandei Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Toma, vai, laja Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Toma, vai, lava É um sucesso atrás do outro Tu é Gustavo Mix, cantor, repertório novo, hein? L.A. Music, entretenimento, falou Lindor Malencar Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Vai, me te fixo que eu fico apaixonada Vai, me te fixo que eu fico apaixonada Já mandei, baby Vai, me te fixo que eu fico apaixonada Quanto mais demora, mais ou menos a minha sentada Vai, me te fixo que eu fico apaixonada É Gustavo Mix, cantor Vai, me te fixo que eu fico apaixonada Sucesso novo, repertório novo pra você dançar Vai, me te fixo que eu fico apaixonada Vai, bota pra tremer, é do Teclas Zerobon, FD Ventos, São Domingos, Maranhão Alô, Fernando da Toca, é meu patrão Chama, Fox Studio Music de Graça Aranha, Rogleison Gustavo Mix, cantor Tô me sentindo carente Tu nunca mais se me ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Sucesso de Felipe Amorim É Gustavo Rix cantor LF Studios, Alô Faginho Chama na pressão Tu me senti um carente Tu nunca mais sumigou Mateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade daqui, cada malvada Senta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa Tua gemidinha é bom demais É repertório novo Gustavo Mix cantor MN Play Studio Alô, Sid Neu, Tomocotor Alô, João José Da tenda no povão Presidente do ULTRA É pra curtir É pra dançar É Gustavo Mix cantor Gustavo Mix cantor Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra que eu já me esqueci O coração prometeu Nunca mais recaí Se é que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É tanta raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando Dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É tanta raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando Dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É Gustavo Mix cantor É sucesso do imperador Rádio Esperança Eu sei que não posso ligar Pra que eu já me esqueci O coração prometeu Nunca mais recaí Se é que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É tanta raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando Dando porrada Na mesa Lembrei que tô bloqueado É tanta raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando Dando porrada Na mesa Lembrei que tô bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É sucesso, repertório novo, Gustavo Mix cantou Alô, Sivan, The Noite Show Bar de Barra do Torda Gustavo Mix cantou Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela atende mutirão Sai da pista aqui de carro, não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É Gustavo Mix cantou Repertório novo, repertório novo Alô, Márcio do povoado bancou Você é meu patrão Chama que é pressão Gustavo Mix cantou Pra tocar no paredão É apaixonada Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela atende mutirão Sai da pista aqui de carro, não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Quer saber como tem a Fernanda Manda o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É Gustavo Mix cantou Repertório novo Alô, Erinaldo Clube do Buriti Alô, Jamilson No centro dos ramos Fizendo gol É Gustavo Mix cantou É do Teclas Gustavo Mix cantou Tanto lugar pra você ir Mas você insiste Fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego É Sucesso Gustavo Mix cantou Alô, Solange Essa é pra você E pra cantar comigo Frankson cantou do Forró Esquema Play Deixa comigo, parceiro Tanto lugar pra você ir Mas você insiste Fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Vou me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Eita piseiro bom Valeu Frankson cantou Tamo junto hein Tamo junto meu parceiro Gustavo Mix cantou Eita e nós É Gustavo Mix cantou Na pisadinha diferente É pra dançar É pra se apaixonar Lava Jato Express Barra do Corda Maranhão Alô Vinícius Gustavo Mix cantou Na pisadinha diferente Mais uma apaixonada hein Gustavo Mix cantou Paredão RC DJ Ricardo Essa é pra tocar na JBL IBP apaixonado hein Ô paixão Chama é do Teclas O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva Com raiva juro não mais Caí nessa fraqueza Mas quando eu te vejo Ai zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só amor Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viu 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 Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais, caí nessa fraqueza Mas quando eu te vejo, aí zero tudo Você foi só a cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda É pra se apaixonar, é Gustavo Mix cantor Alô, Zé Valdo, meu paizão Alô, Salada Alô, Fabi Professora Lisângela É minha mãe L dele veste de barra do corda Alô, Nudmila Chama na pressão, que é Gustavo Mix cantor Alô, Fabi Alô, Fabi Alô, Fabi Alô, Fabi Alô, Fabi E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.